Você falou que ia me dar Ia ser um lucro, lucro, bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Quero evitar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Tu pontua com as suas amigas Nós vou botar, você tá na pílula Quero evitar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Tu pontua com as suas amigas Mas vou botar, você tá na pílula Fiz esse som pra tu me ouvir Escuta que eu vou perguntar Fiz esse som pra tu me ouvir Escuta que eu vou perguntar Oi bebê, como você tá? Vim aqui te perguntar Seu jator vai querer lamber Ou então vai querer sentar Oi bebê, como você tá? Vim aqui te perguntar Seu jator vai querer lamber Ou então vai querer sentar Senta, chata, senta, senta, senta Donc, então vai lá Bota a cabeça no chão e joga o seu cúlculo alto Bota a cabeça no chão e joga o seu cu pro alto Porque é sua vestida, eu já tomei de assalto Porque é sua vestida, eu já tomei de assalto Senta, chota, senta, 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 senta Não para Senta, chota, senta, 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 senta Gravo pra caralho, é segredo, porra, supremo da putaria É o Iê do Flamengo, tá ligado? Não, todas elas conhecem, porra Aí mulher, só couro, hein, só couro pra goçosa Esse é o Mano DJ Ian Esse é o Mano DJ Ian